Eu não sou pô de praia, então, Pedrinho... Tá vendo aí, pessoal? Tem frescura pra comer, gosta de frigo... É verdade. Eu não gosto de praia. É verdade, Pedrinho. Os caras falam que eu sou meio do ponto, sou um zagueiro do ponto. Então... Zagueiro raiz mesmo. Zagueiro na tela. Então, Pedrinho, pô de tela? Falece zagueiro na tela fora de campo, mas depois de campo deixa o caminho. É o vídeo pra mim. E aí, apaixonado por esporte, tudo dez? Fala, pessoal. Bem-vindos ao BBC E-TEC. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um spoiler. Então, se você também gosta de música, não saia daí e roda a vinheta, DJ. Então, Pedrinho, assim, eu sou apaixonado por Fortaleza. Assim, uma cidade que eu moraria fora de São João seria Fortaleza hoje. Hoje seria Fortaleza. A verdade é que eu gostava muito de Curitiba, que foi uma cidade também que... Jogou no Paraná. Que eu me dei bem, que eu joguei no Paraná. Inclusive, eu tava passando o momento do Paraná. Ó, aí você me preocupou. Comercial e Palmeiras. Você jogou bastante contra time grande, né, cara? Jogui, Pedrinho. Graças a Deus, eu tive a felicidade de jogar bastante contra time grande. E os gols que você tem, por curiosidade, é quantos grandes? É quantos grandes, Pedrinho? Eu tenho poucos gols, mas, assim, eu sou marcado... Em São Luís eu sou bem mais marcado ainda por isso. Por fazer gols em times grandes. Eu tive a oportunidade de fazer no Vasco, fazendo Botafogo, Palmeiras... Eu tenho que esse daí é os... No Palmeiras duas vezes? No Palmeiras... Contra o Vasco. Não, contra o Vasco. Contra o Vasco duas vezes. Então, eu sou marcado por isso. Eu fico feliz. Esse ano eu passei em branco, Pedrinho. Mas, esse ano, eu creio que joguei poucos contra time grande. Joguei contra o Palmeiras. Tava no São Bernardo e perdemos de 2 a 0 na ocasião. Mas eu fui um dos melhores na partida, então... Olha os parques. Isso. Então, eu tenho... Eu tenho esse lema aí de fazer grandes jogos contra time grande. Então, eu fico feliz por isso. Mas, por que você acha que é isso? Você acha que o tempo psicológico ele é mais tranquilo? Por que você não cai nessa afobação de pressão? Pedrinho, eu gosto de jogos grandes. Eu gosto de desafios grandes. Eu gosto de... De jogos grandes. E é jogos que eu fico mais tranquilo. Eu... Não... Eu creio que fico mais concentrado. Porque tem uma concentração diferente dos outros. Não falando que tem a importância que tem um jogo contra o grande. Mas... Contra os grandes, eu vou bem. Eu gosto desses jogos. É isso aí, então. Sérgio Zaguerão e Edmar. E... Acho que na tua carreira, com todos os times que você passou... Qual você mais... É... Você teve o melhor desempenho? É... Desempenho é que eu digo... É... Individual, né? Porque esse ano... Você falou que não foi tão bem. Só que você conseguiu acesso com a Série B na classe da Zera. Que outros anos você teve bem e não conseguiu. Isso é verdade. É... Futebol é ser. Futebol tem essas coisas. E eu... Creio que... Eu titulo dois times assim. Que eu fui muito bem individualmente. Que foi no Sampaio em 2014. Que... Eu... Saio de um descenso... De 2014. E vou para uma Série B no Sampaio. Onde é um time que tinha acabado de subir da C. E eu chego. Tomo conta da posição. E vou até o final da Série B. Foi um dos jogadores que mais jogou no ano. Infelizmente em novembro. Que é o finalzinho da Série B. Eu tenho a lesão grave. Que é no ligamento cruzado. Do joelho direito. E depois... Volto em 2015. Jogo muito pouco. E 2016. Eu também... Eu gosto muito desse ano. Não só pelo meu ano individual. Comecei muito mal. Dei a volta por cima. Virei ídolo da torcida do Fortaleza. Com o título cearense. Fazendo gol na final. E com um time espetacular. Que o nosso time jogava por música. Só não conseguiu o objetivo maior. Que era o acesso. Aquilo aí é coisas do futebol. Coisas do futebol. Não acontece. No Fortaleza. Então você gostou pra caramba de ter jogado lá. O que aconteceu nesse... A gente recebeu essa informação aí nos últimos dias. Do Rogério Senni. Cara. Seu um... Voltar pro futebol como técnico. Ele teve uma experiência aqui em São Paulo. Nesse mesmo ano. No primeiro semestre. Não foi tão bem. E agora a volta. Ele era do Fortaleza. Um outro tricolor né. Antes de você ter recebido contratos. Já ficou sabendo do Rogério Senni. Você não era jogador de Fortaleza? Como ele foi falar. Não. Pedrinho. Já não era mais jogador de Fortaleza. Eu... Eu tenho... Eu sou da seguinte opinião. Pedrinho. Ou vai dar muito certo. Ou vai dar muito errado. O Rogério Senni a gente sabe que foi um grande jogador. Que ele também que foi um grande treinador. Também esse tempo que ele passou no... No... No São Paulo. Mas assim. Ele vai vir com uma realidade que é diferente. No Nordeste. Onde a estrutura não é a mesma que o São Paulo. E você montar um elenco... As contratações que ele tem no São Paulo não vai ter no Fortaleza? Não vai ter no Fortaleza. E você contratar um elenco. Mais de 80% do elenco novo. O Fortaleza teve essa experiência esse ano de 2017. Que não deu certo. Eu espero que ele vá para lá e dê certo. Até porque eu sou... Eu falo para todo mundo que eu sou um treinador de Fortaleza. É um time que vai ficar guardado no meu coração. Então eu espero que o Rogério vá para lá. E faça um grande trabalho. Fiquei chateado no momento por não poder renovar. Mas isso é coisa do futebol. Pedrinho Vida que segue. E eu creio que já já as portas se abrirão aí para nós. Você já teve no Brasil já no... Na parte do sul, no sudeste, no nordeste. No Japão que a gente acompanhou aqui. E na Europa? Você não tem alguma vontade de jogar na Europa? Eu tenho, Pedrinho. Em 2012... Quase que eu vou para um time de Portugal. Eu chamo por Timonense, se eu não me engano. Na ocasião não deu certo. Porque eu era do Sertãozinho. E no caso não deu certo. Mas assim, é um local que eu tenho vontade de conhecer. De conhecer, de... Não só a bola e o futebol, né? Mas toda a cultura. Isso, toda a cultura. Isso. É um lugar que todos os jogadores querem ir. Comigo também não é diferente. Eu sei que quando você vem para cá, você sempre valoriza os seus amigos que já eram das antigas, né? Como eu falei, Pedrinho, eu gosto muito de São João. Eu gosto muito da minha raiz, de onde eu vim. Eu... Como eu falo, eu saio de São João, mas São João não sai de mim. Eu gosto muito do meu bairro, de Irval Nicolau. Eu gosto de andar de chinelo para a rua sem camisa. Eu gosto disso, Pedrinho. Então assim, São João é uma cidade que... Que acolheu minha família muito bem. Eu sou filho de Nordestino, sou filho de Paraibano, que vem para São João. E eu falo que eu... Que eu vi minha infância muito bem vivida aqui em São João. Então... Um abraço para todos os anjuanenses que torcem por mim. E não só por mim, né, Pedrinho? Por vários jogadores que a gente tem aqui. Como o Paulo Vitor, Nenê. Tem o Matheus Reis, que é meu irmãozão também. Então... Mandar um abraço para todos e... E agradecer o carinho de todos. E... É isso. Futebol é isso. E eu queria só agradecer. E cada vez que você está em campo, cada carrinho que você dá, Cada bola que você vai, que é difícil. Você lembra do momento que você passou aqui das dificuldades. Tem que trabalhar no açougue, lá no supermercado, né? É verdade, Pedrinho. É verdade. Isso me fortalece, Pedrinho. E assim... Eu escutei uma vez uma frase de um professor meu, Que é o Marcelo Siqueira da Esportivo. Também é um cara que... Eu tenho que agradecer muito. Eu sou muito grato ao Marcelo. O Marcelo é um dos caras que... Quando a gente está aqui e abre um clube para a gente... Se preparar para a gente para ocupar uma pré-temporada. Então, Marcelinho, um grande abraço aí. Você é um cara especial. Eu te amo, cara. E assim, Pedrinho... Como você está falando... Eu... Cada carrinho, cada bola dividida, para mim, é um prato de comida. E eu lembro das coisas que eu passei aqui. Os momentos de dificuldade que eu passei. Não só em São João, mas em outros lugares também. Então... Que sirva de exemplo para os nossos jovens, Pedrinho. Para as nossas crianças que vêm vindo. Que tem sonho de ser jogador de futebol. Que... Não é fácil. Mas... O jeitinho e Deus abençoando mais consegue. Amar, valeu. Obrigado. Obrigado, Amar. Você conhece a gente aqui no arroba bvci.tv a casa. E também no nosso blog. Blog.bvci.com.br Lá vai ter esse vídeo de hoje. Tem o de outros também. Acompanha a gente lá no nosso site. Valeu? Todos nos juntos. É demais. É demais. Abraço.